Primeiro meu dia de trabalho, eu falei, nossa, deve ser legal trabalhar no ônibus, isso e aquilo, que da hora, todo contente. Primeiro dia você foi pra que linha? Mano, eu não gosto nem de lembrar, eu não gosto nem de lembrar. Porque, meu, quando a gente é calça branca, né, que é, quando a gente entra no ovo, né, quando a gente entra no ovo. É, você é calça branca, calça branca, moscando lá na baralha, no registro, eu falei, Eu acho que é eu com o papelzinho aqui na mão, assim, né. E fica ansioso pra chamar, né, vai chamar, vai chamar, né. E aí a linha top na época que eu entrei era 4310, só carrão, só superarticulado, eu falei, eu quero ir pra 10. Mal sabia ele, mal sabia. E eu aqui e tal, daí me chamou, aí eu fui, vai lá pra 2460, terminal, é, terminal pra que não, preço, cemitério da saudade. Cara, mano, era, cheguei lá, saí da garagem duas horas, duas e pouco, a pegada era quatro e meia da tarde, cheguei lá, o fiscal até lembro dele, o Zé, eu tentei uma deficiência na perna, aí ele falou, Você veio pro baita? Eu falei, vim, ele, eu falei, o que que é isso? Eu falei, vim, o que que é isso, baita? Aí ele, você não sabe o que que é baita? Aí eu falei, não, os caras estão dando aí, mano. Tripou, os caras te tripou. Eu falei, caramba, o que que é isso, mano? E agora? E fiquei naquela. E nada da hora passar, eu lá já agoniado. Aí foi que o motorista chegou. O motorista chegou, tal, tudo, arrumou as coisas dele, não, ele só vai sair só cinco e meia da tarde. Falei, meu Deus do céu, que hora que para isso? Aí fiquei aí, eu falei, vou falar o que? Sou novo, né? Primeiro dia? Primeiro dia, eu tenho que ficar, cara, é o único jeito. Mas, fiz a primeira viagem, fiz um novo dia, tá? E se é primeiro dia, você é novo, você... Novo fica deslumbrado, né? Meu, passei bilhete errado, e vai daqui, vai dali, quase derrubei o cadeirante, mano. Troco certinho, né? É, tipo, não, não tem um troco. Ah, vai assim mesmo. Não tem um troco do que é? É, aí você fica até você, hein, mano? Você fala, caraca... Ô, mas o baita é no céu dessa cabeça, você esqueceu. Quando eu falei para o motorista, eu falei, mano, nós é o baita? Ele falou, é o baita. Meu, mas o que que é isso? Aí ele, você não sabe, eu falo, não. Aí ele falou, é o último carro. Aí eu falei, que hora que você é o último carro? Aí ele... Geralmente, nós paramos a duas e dez da Naraia. Eu falei, duas e dez do quê? Da manhã, ele é da manhã? Eu falei, não, não acredito. Andando bem. Não. Pé e bate, mano. Mas são as três viagens, eu falei, mano, a primeira viagem foi legal. Novidade assim, tipo, você já tá mais de bom, eu falei, mano. Aí você é no ovo, você é calça branca, você tá ali. Vai. Cara, saímos de lado, sentindo a saudade. 11h45 da noite. Não, pra mim, normal. Falei, vai ir. Falei, vou chegar de boa. Fui chegar na garagem, falei, mano. Eu falei pra mim ir embora. Eu fiquei pensando. Eu fiquei pensando, falei, como que eu fui embora? Duro. Sem um real no bolso. É mesmo, cara, no primeiro dia, né? Naquela época, não tem essa facilidade de você falar assim, ah, vou pegar o celular, vou chamar o Uber. Não, ou era táxi, ou era reservado, ou então se você tivesse uma blistereta, uma moto. Bom, reservado, você não sabe o horário dos busão, né, mano? Só que, meu, quando você é calça branca... Não, e ninguém te ensina nada, cara, você para na garagem e ninguém te fala nada, mano. Os caras falam assim, você vai pra tal lugar? Vou pra tal lugar. Os caras te colocam no ônibus errado. Eu falei, meu, eu falei, não vou. Porque, meu, quando eu entrei, meu pai chegou e falou assim, ó, os caras vai te zoar, os caras vai te mular. Quando você for embora, os caras vão falar ônibus errado, você vai embora. Meu, os caras vão infernizar sua vida. Eu falei, realmente, vou infernizar minha vida mesmo. Aí, beleza. Aquela fila, daquela garagem, nada de, ai, mano do céu. Nossa, velho. Aí, eu, tipo, sendo, uma coisa assim que às vezes eu acho errado, que às vezes o próprio treinamento nosso da nossa empresa, às vezes não dá aquela atenção. Que foi aonde que não me deu 100% de atenção. Só ensinaram uma vez ao elevador, ó, passa cartão assim, assim, assado e se vira na rua. E pra fechar o serviço? Meu Deus. Aí, ó, caramba, mano, como que eu vou fechar o serviço e nada? Aí, eu fui no outro carro. Mano, fecha ali pra mim o serviço ali, porque eu não sei. Eu não sei. Tá, tá, tá. Tá abaixando aqui, ó. Tá sumindo aqui, ó. Pega uma cadeira. Eu vou trocar a cadeira ali. Aí, foi aonde que eles pegaram uma cobradora lá e me ajudou. Não lembro dela, não lembro o nome dela nem nada, mas me deu uma grande ajuda. Aí, eu fui, eu falei, ó, vou embora agora. Fechei o trampo na garagem, entreguei as férias, né. Quando falasse, vai lá entregar as férias. Eu falei, mano. Putz, mano. Eu entrei hoje, eu já vou sair de férias? Não, as férias é o dinheiro do caixa. Eu falei, aí, ó. Tá vendo? Eu não sei. Caramba, mano. Nem isso os caras ensinam. Não ensinou nada, então, tipo, você é calça branca, você vai ficar parasitando, você vai ficar que nem uma mosca. Putz, é foda não, mano. Você fica ali, então, tipo... Aí, foi que eu olhei, eu falei assim, eu vi um reservado lá, Goianás, eu falei, é isso. É nesse que eu vou. É nesse. Entrei, fui parar lá no viaduto de Goianás, três horas da manhã, cheio de noia. Nossa. Eu falei, mano, pra onde que eu vou? Só sei que eu fui da estação de Goianás até a minha casa a pé. Cidade Tiradentes? Um pouquinho pra lá. É, tipo, a pé da casa do Adriano. É, um pouquinho pra lá. Um pouquinho pra lá, entendeu? Mas é tipo, nós moramos, tipo, o nosso bairro é o último da Cidade Tiradentes. Então, se você passar do meu bairro, tem um buraco ali, vai ir no final de tudo. Aí é lógico, é lógico. É, é o fim do mundo. É o fim do mundo, é o fim do mundo, é aqui, ó. É o fim do mundo, é muito longe, irmão. Aí fui a pé, subiu já de São Paulo, fui cortando. Na época eu até, eu tava com uma pessoa também. Aí eu cheguei lá, eu falei, eu nunca mais apareço naquela disco. Graças a Deus, mano. Ficando louco a hora que eu cheguei. Mano, é assim mesmo. É assim mesmo, caramba. Meu, eu fiquei com muita raiva, fiquei com muita raiva.